Bom dia pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal de Culinária Bigode Azul. E hoje a gente vai fazer para vocês na Hair Fry, então estamos fazendo uma série de Hair Fry, né? Para vocês verem como vai se comportando os produtos. Aqui eu vou preparar uma picanha só, simplesmente, no sal grosso, sem nada, sem pôr óleo, sem pôr nada. E vou fazer uma outra de alho aqui ó, com manteiga e um pouquinho de sal, já vai ficar tudo aqui ó. Já vou misturar, fazer uma pastinha de manteiga aqui ó, esse é para outra, né? Eu vou deixar 4 minutos de cada lado, eu vou fazer 4 minutos, 5 minutinhos, eu já viro ela e põe de volta. Não pode pôr mais do queijo, não pode deixar mais do queijo, senão fica muito dura a carne. Ó, estou fazendo essa pastinha de alho aqui ó, com manteiga ó. Então, essa aqui, deixa eu ver se esse tamanho aqui vai ficar muito grande aqui, né? Então, olha, numa das picanhas aqui ó, eu estou colocando... É, isso aqui é o seguinte, tanto faz você deixar nessa Hair Fry, ou deixar num forno, fazendo uma picanha, qualquer coisa parecida. Se você deixar muito, qualquer carne, não adianta, você pode pegar uma carne macia, seja o que for. Ela vai ficar dura. É que tem gente que tem maneira de comer carne mal passada, só que a carne mal passada, bem passada, desculpa, a carne bem passada, ela fica muito dura. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando, vou deixar 4 minutos, 5 minutinhos de cada lado, que é o suficiente para você comer uma carne suculenta. Agora, se você quer mais mal passada, mais bem passada, você deixa mais, só que você já está sabendo, você vai comer um pouco mais dura. Aqui vai comer uma carne bem macia, né? Vai ficar uma delícia. Vamos ver agora. Então, o meu teste é o seguinte, eu quero ver a picanha que eu estou dando uma temperada aqui, e quero ver como é que ela vai ficar. De repente, o que que eu posso falar para vocês, ó, as duas ficaram boas. Eu vou mandar ele chegar aqui para mostrar uma coisa que eu não mostrei, porque eu estou colocando naquela peça aqui, ó, da Air Frye, não direto lá na outra grelinha, aqui em cima do... Estão vendo, né? Depois eu vou virar. Então, agora aqui, ó, nessa outra aqui, peraí, deixa eu abrir aqui que está meio... Nessa outra picanha aqui, eu vou temperar, ó, só vou no sal grosso aqui, ó, com sal grosso aqui, com sal grosso aqui, com sal grossinho aqui, ó, basta isso aqui. E eu vou entrar com ela aqui, ó, então você vê, vem vocês aí, vejam vocês, ó, aqui está aqui, dois pedacinhos, um com alho, tá, ó, na manteiga aqui, ó, bonitinho. E o outro, só no sal grosso aqui, ó, só no sal grosso aqui, ó, então agora, já estou com ela quente, já ficou cinco minutos, você tem que deixar cinco minutos antes, sempre a Air Frye, para ela aquecer, depois você tira e entra com o bife, tá? Ou com qualquer coisa que você for fazer, sempre que você vou usar a Air Frye, aquece ela cinco minutos. Então, agora, ó, eu vou entrar com ela, deixa eu só limpar a minha mão, Então, vamos colocar ela aqui, ó, tá, e a gente vai regular aqui, o mínimo da, o mínimo da regulagem da Air Frye, É um minuto, né, a gente vai colocar, deixa eu ver aqui, quatro minutos, ó, Quatro minutos, duzentos graus. Quatro minutos, duzentos graus. Então, já se passaram quatro minutos, eu vou tirar aqui para ver, ó, Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou virar e vamos ver. Acredito que vai precisar um pouquinho mais na minha, na minha concepção aqui de quatro minutos. Agora eu vou pôr um pouquinho mais aqui, Eu tô achando na minha concepção aqui que... Eu não tenho certeza, vai ficar muito mal passado, então eu vou pôr aqui seis minutinhos, vamos pôr... Não, eu vou pôr, fazer diferente, ó. Eu vou colocar... Eu vou colocar dez minutos, e depois eu vou tirando, se precisar eu paro e falo, ó, ficou com seis, sete minutos, eu vou falando para vocês. Ó, pessoal, passou os dez minutinhos, agora eu vou já tirar aqui, ó. Ó, agora sim, ó, já tá prontinho, tá vendo? Pus cinco minutos de um lado, e do outro lado, ó, ficou perfeito, ah, perfeito. Perfeito, ó, dá para mostrar os dois lados aqui, ó, do bife, ó. Esse aqui é o que eu pus temperado, né, e esse aqui é o bife de picanha normal, sem nada. Esse aqui é o que tá com alho, que eu temperei, esse é o normal. Então, vou primeiro dar para ele agora, para não misturar o sabor, né, vou dar o que eu fiz só no sal grosso. E vamos ver se ele vai falar da maciez, pelo menos aqui, ó, na faca, tá, beleza. Vamos ver o que que ele vai achar agora, olha aqui, ó. Não ficou aquele bife muito mal passado, tá vendo? Ficou num ponto bom. Aí, se você quer mais uma passada, você vai pôr menos minutos, mais bem passado, mais minutos. Tô falando que aqui ficou numa textura boa, tá macio, super macio. Agora eu vou dar para ele experimentar aqui, ó. Vamos ver como que vai comportar. Ficou excelente, ó, tá vendo que ficou excelente. Agora eu vou pegar o que tá temperado com... Vou pegar o temperado agora, ó. Vou pegar o que tá temperado para ele experimentar aqui, ó. O que que você achou? Então, pessoal, tá vendo, ó. Já no... na batata, vocês vão ver um vídeo que eu fiz, não ficou legal. Mas vocês vão ver o vídeo da batata. Aí eu vou explicar por que que um é outro. Aqui não. Aqui no caso, posso atestar para vocês, ó. Que tanto esse que eu fiz aqui. Tanto esse que eu fiz aqui, ó. Com alho e na manteiga. E esse que eu fiz só no sal grosso. Ficou maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tá doutor. Ó, adorou. Tá super macio, saboroso. Vocês podem fazer que vale a pena. Então, aqui, vocês já perceberam que deu certo, ó. Que deu certo. Não tenho nada o que falar. Eu sempre falei que essa fritadeira é excelente. É só saber manusear com ela. E agora, que esse bife já tá pronto. A gente pegou, sobrou uns pedacinhos aqui, uma pontinha de picanha, ó. E essa pontinha de picanha é o seguinte. Eu cortei ela em tudo em tirinha para fazer um teste aqui. Coloquei já nessa outra peça aqui, ó. Essa aqui é a outra peça do refry. Aquela cestinha que vem, né. Então, aqui, eu já cortamos tudo em pedacinhos, em tirinha. E vamos só jogar um salzinho grosso aqui, para ver como é que comporta aqui. Como é que fica nesse sistema aqui, que é tipo aperitivo. Vamos ver se essa picanha aperitiva aqui vai aprovar. Então, coloquei o sal grosso. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui. Vou tirar essa parte aqui, ó. Essa parte eu vou ter que tirar, que agora a cestinha não cabe. Então, eu tiro essa parte. E vou entrar com a cestinha aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar direto. Vou deixar 10 minutinhos. Ela tá menor, né. Eu vou deixar de uma vez só. Não vou nem deixar 10. Vou fazer diferente, ó. Eu vou pôr 7. Vou pôr 7 e depois... Vou pôr 8 minutos. 8 minutos. Se precisar pôr mais, eu pôr ainda. Mas em 8 minutos vai ficar bom, porque aí a gelatina já é menor. Então, vamos aguardar aqui esses 8 minutos. A gente já volta aqui. Então, pessoal. Aquela picanha que a gente já fez. Lá já foi consumida, né. Pra aproveitar a temperatura dela. Não podem deixar uma carne daquela esfriar. Tava maravilhosa. Agora a gente vai tirar aqui as tirinhas que eu coloquei na cestinha. Ó, já ficou boa. Ficou muito boa. Muito boa. Agora a gente vai pôr ela também num prato. Então, pessoal. Agora a gente vai tirar a cestinha. Deixa eu pegar com o garfo aqui que tá meio... Então, só que a diferença aqui é que naquela grelha que eu fiz a picanha, né, que a gordura vai embora. E aqui a gordura fica um pouquinho na cestinha. Então, só vou tirar o garfo aqui pra gente ver. Mas pra fazer um aperitivo quando sobram as pontas aí de picanha. Ou a carne, qualquer carne, né. A gente tá fazendo com picanha aqui porque eu tinha uma picanha aqui na geladeira faz tempo. Então, eu falei, vou usar antes que fica ruim, né. E tá uma delícia. Ficou macia, macia, macia. Agora eu vou dar pra experimentar aqui. Ficou boa também. Eu acredito, na minha opinião, né. Tudo bem, a gente fez aqui. Aqui faz menos sujeira até na... Na hair fry. Mas, agora vamos ver. Eu acredito, na minha humilde opinião, que o bom é aquela que a gente fez lá. Essa aqui é só pra fazer com as aparas que sobrou, né. Só pra as aparas que você não vai jogar fora. Apesar que eu tenho um sócio aqui já, meu. Que tá esperando alguma coisinha. Esse rapazinho, ele tá esperando alguma coisa aqui, ó. Dá uma olhada só na cara dele, ó. Olha só a cara dele, ó. Olha o jeitão dele. Daqui a pouco já vai pra você, filho. Aguarda aí. Aguarda que já vem, já. Vamos ver agora que ele vai experimentar aqui um pedacinho. Depois eu vou dar um pedacinho pro meu cachorrinho pirulito aqui. Ele vai experimentar e vai falar pra mim se tá bom ou não. Vamos ver, hein. Eu vou dar um pedacinho. Aí você me fala se você gostou, hein. Se tá macio. Você me fala. Não vai deixar de me falar. Vou dar devagarinho. Não vai comer meus dedos, não. É devagar. Tá bom? Tá bom, ó. Ele lambeu os dedos, tá ótimo. Agora eu vou dar aqui pro... Ele vai ver. Põe, pega o garro e já põe direto. Vai. Vê aí se ficou bom. Que que você achou? Então, de qualquer jeito fica bom. Uma também que a carne ajuda, né. É, porque é o que eu falo. Carne tem boi de primeira e boi de segunda. Aí é verdade. Você tem que comprar uma carne de boa e boa. E pra fazer churrasco, assim, esse tipo de churrasco rápido. Olha aqui, ó. Sócio já tá aqui. E pra fazer esse tipo de churrasco rápido, tem que ser uma carne mais macia. Agora, quando você vai fazer um churrasco que leva mais tempo, que não é uma costela, já é diferente do sistema. Então, quando você for fazer aqui na Rádio Prado, procura comprar um contra filé. Uma picanha. Você pode comprar também um bife de chorizo. Um bife de tira, né. E vai comprando assim. Vou dar um pedacinho pro meu amigo pirulito aqui, ó. Pirulito, sobe aqui, tá? Que que você achou? Tá bom? Tá gostoso, filho? Tá? Tá ótimo, né? Hein, lindão? Vai dar mais pra vocês, viu, filho? Tá jóia, então, meus queridos. Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um abração no coração de cada um de vocês. Sempre eu peço aquele meu like. Que vocês se inscrevam no canal. E... Já vai, já, viu, filho? Que vocês se inscrevam no canal. E que compartilhem os vídeos também, se puder. Às vezes, de coração, nós vamos ficando por aqui. E o pirulito tá nervoso, ó. Tá nervoso. Já vai, já vou dar. Calma, meu amigo. Já vou dar. Vou picar pra você e vou dar. Só vou tirar gordurinha. Então, estamos ficando por aqui, ok? Um grande abraço a todo mundo. Um grande abraço a todo mundo.